Música Aqui, o aluno conta com a qualidade do ensino e com a variedade de opções de serviços que a família Unibra oferece. Além de termos a nota máxima em diversos cursos e de estarmos em primeiro lugar entre as instituições de ensino superior de Pernambuco segundo o MEC, oferecemos várias experiências únicas em serviços, através das nossas marcas coligadas. Vou te apresentar algumas delas. Temos estúdio de beleza e tatuagens, academia, clínica de estética, restaurante e muito mais. Tudo com o DNA Unibra e pensando no seu bem-estar e comodidade. Venha fazer parte dessa história. Aqui é Unibra. Tchau, tchau.